Bom dia meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Hoje, sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui meditar um pouquinho sobre essa sexta-feira, sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar ontem, quinta-feira, a instituição da Eucaristia. Mas ele vai começar depois que se deu, depois da Santa Ceia. Jesus, depois da Santa Ceia, ele subiu para o Monte das Oliveiras para orar junto com os discípulos. Ali, estava todos os discípulos orando, só que em determinados momentos, os discípulos pegaram no sono. E Jesus se retirou um pouquinho mais, um pouquinho para orar. E os discípulos pegaram no sono. Também, nesse exato momento, Jesus avistou alguns soldados vindo lá de longe. E com esses soldados, tinha um discípulos, um dos seus discípulos, que era, nada mais nada menos, que Judas Iscariote. Judas, com um beijo, o traiu. Os romanos pegaram ele e levaram até Pilatos. Pilatos o interrogou e perguntou se ele era filho de Deus. Jesus respondeu, Agora é o momento da crucifixão. Antes da crucificação, Pilatos mandou flagelar Jesus. 50 chibatadas, gente, era para Jesus ter morrido na primeira chibatada. Vocês sabiam que naquele tempo, não era chicotezinho, não. Aquele chicotezinho que a gente imagina que é, concorda, de jeito nenhum. Sabe o que era? Era uma bola de ferro na ponta, com um monte de serra. Imagine, ele tomou 50 chibatadas daquilo lá. Cada vez que o soldado batia, arrancava a pele, arrancava a carne. Qual era, qual é o ser humano que aguenta isso? Mas Jesus aguentou. Jesus aguentou. Sabe por quê? Aguentou por mim e por você. Olha como ele sofreu. Você vai ver como ele sofreu. E depois dessas 50 chibatadas, os soldados colocaram de novo a túnica dele, que ele estava, e voltou. E voltou com ele lá para a sala onde estava o Pilatos. Aí Pilatos interrogou ele de novo, falou que ele poderia salvá-lo. E certo e tal. Mas depois, aí depois, Pilatos lavou a mão e falou assim, eu tenho nada a ver com o sangue deste homem, já que vocês querem, faça você, faça vocês mesmo. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Naquela época, quando Jesus foi crucificado, era muito grande o peso, peso da madeira que Jesus foi crucificado. Era só uma parte. Imagine, vamos lá, agora vamos tentar entender. Ele já tinha tomado 50 chibatas. Cada chibatada tinha dilacerado as costas dele todinha. Imagine, olha a dor que ele tinha. que ele estava, a dor que ele estava. E carregar a cruz. Pesada pra caramba. Imagine a dor que ele não estava sentindo. Perdão, aí o que acontece. Os romanos, vendo que ele estava já fadigado, cansado, pediu para um sirineu que estava passando ali, que ajudasse Jesus a carregar sua cruz. e o sirineu ajudou carregar a cruz de Jesus. Chegando na, na, onde era, onde Jesus ia ser crucificado, chama, chama uma gólgota. O que quer dizer? Lugar da caveira. Onde Jesus foi crucificado. E junto com Jesus foi crucificado dois ladrões. Um só à direita e outro à sua esquerda. Pois bem. Deitaram Jesus assim, né, deitaram ele. E, imagine, agora, olha como, ó, a gente tem que começar a imaginar o que Jesus sofreu, gente. Como Jesus sofreu. Igual eu falei para vocês, naquela, na, quando Jesus foi chicoteado, deslacerou todinho as costas dele. Certo? Agora vem o pior. Se tem, lá foi o, foi o, coisa, agora que veio o pior. dizem o pessoal lá, quando eu fui crucificar Jesus, eles iam colocar, está vendo isso daqui, ó, isso aqui, ele, o pessoal falou que tinham que colocar por aqui, só que não, foi por aqui, ó, pelo, pelo punho. e o, e o, e o prego que era, o prego que, que pregaram Jesus, era muito grande, era muito grande, e pregaram ele com os dois braços na cruz, e também os dois pés, um em cima do outro. olha como Jesus foi forte, se fosse alguém ser humano feito nós, já teria morrido na primeira chibatada lá, quando eu falei, é ou não é? Mas, ele lutou até o fim, e pregaram Jesus na cruz. Ali, de, na, na Bíblia está, de, de meio dia até as três. E, ali foi, ah, o, ele, os soldados viram que ele estava muito fadigado, e deram e deram o vinho, deram o vinagre para ele beber, só que ele não quis beber. Ah, e tem mais uma coisa, e ele foi muito humilhado, pelo amor de Deus, como ele foi humilhado? As pessoas que ali passavam, olhavam para a cara dele e falaram assim, a outro salvou, e você não pode se salvar, desça da cruz para saber se, se você descer da cruz, a gente vai acreditar que você é o filho de Deus. Imagine, toda essa dor que ele estava sentindo, toda essa dor, e fora a humilhação, né, fora a humilhação que ele passou. como Jesus foi humilhado, e passou tal, quando chegou lá pelas três horas, ele deu um forte grito, que quer dizer, Pai, eu entrego o meu espírito, e ali Jesus entregou o seu espírito. Você viu como Jesus sofreu? Pois é, Jesus sofreu por mim, sofreu por você, agora essa dorzinha que você está, ele não é nada, essa dor que você está, não significa nada, gente. Imagine a dor de Jesus, e ele venceu, ele não venceu, no terceiro dia, ele ressuscitou, então, a gente tem que ter uma convicção, sempre vai ter uma solução, sempre vai ter uma solução, a gente não tem solução para a morte, mas o problema a gente tem, Deus deu a cabeça para a gente pensar, eu falo com vocês, tudo que a gente está vivendo hoje, sobre o coronavírus, vamos me cair um pouquinho nos problemas atuais que a gente está vivendo, às vezes a gente pensa assim, Deus mandou, Deus não manda nada, Deus permite que a coisa acontece, para saber qual é o tamanho da nossa fé, isso mesmo, qual é o tamanho da nossa fé, entendeu, então, para finalizar esse vídeo, só vai ficar muito, muito extenso esse vídeo, vamos fazer uma oraçãozinha para a paz do mundo, para a paz em nossas vidas, em nossas famílias, vamos lá, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Que todos vocês estejam uma abençoada Sexta-feira santa Fiquem em paz, fiquem em casa E amanhã a gente vai também meditar um pouquinho no sábado santo O que aconteceu depois de Jesus Depois de tirar Jesus da cruz Ele morreu E depois, o que aconteceu? Então amanhã estamos de volta Fiquem com Deus Fiquem em paz, fiquem em casa E até amanhã, se Deus nos permitir